Vaca recém parida nos 20 dias Vai assim Vaca com cria ao pé De um em uma, bota Vaca recém parida, sem cria Vaca com cria ao pé Vaca recém parida, 3 tetos Vaca recém parida, extra Vaca meio sangue recém parida Vaca com cria ao pé Vaca com cria ao pé Vaca produzindo sem cria Outra vaca sem cria Novilha mojano, chegadinha parida Vaca 3 tetos com cria ao pé Vaca recém parida Vaca recém parida Vaca recém parida Aí, pode deixar Vaca recém parida Vaca novilha Essa vaca aqui está enchendo Obrigado.